O que é o meu beijo? Eu mereço o que, o whatsapp? Não, ela passa Eu quero ser Licença meninas, tudo bom? Eu posso falar com você? Só um minuto, como é seu nome? Maria Clara Vem pra cá, fica aqui Olha, Maria Clara O rei nasce no trono, o peixe nasce no mar Tá faltando o que pra gente se beijar? O que? Tá faltando o que pra gente se beijar? Não sei O que? Um beijo Altitude minha? É Deixa eu te brincar Deixa eu te brincar Esquecível Já? E tá esperando o que pra beijar a minha? E aí? A prova? Ela é top Hein? Rapaz, depende, né? Depende de quê? Eu sou te brincar Eu sou te brincar Boa noite, tudo bom? Eu posso fazer a pergunta pra você? Sim Como é seu nome? Não, você vem com piadinha Vem cá Eu posso fazer a pergunta com você? Uma pergunta só Obrigada Como é seu nome? Ruama Ruama Você gosta de brigadeiro? Gosto Quer provar meu beijinho? Ai meu Deus Ai meu Deus Não, deu errado Se 0 a 10 Qual a nota? 0, 0 Sua boca Só fala e eu beijo Fala e beija E como é que vai me beijar ela? Como é que faz? Beijando Não é bem Malditar Malditar Licença Ai caralho Que sujo da minha Ei, vem É teu namorado, é? Ele? Não Como é teu nome? Giovana Giovana Sabe quem vai passar o Natal sozinha? Hum Seus amigos Porque você vai passar comigo Vamos embora E aí, vai ou não? Eu mereço o que? Bora Rapaz Tu não brinca Tu não brinca com o ídio não Vamos embora mesmo Bora Moça, moça Licença Posso entrar? Posso entrar? Posso? No seu coração Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Moça, licença Seu cabelo não bate na bunda Mas eu posso bater, né? Gente, eu tô no meu aniversário E eu vou fazer uma cantada Vem comigo É, velho Deixa eu te falar Porque não é quebra a cabeça Mas minha boca se encaixa direitinho na sua Gente, agora eu vou fazer uma cantada Vem comigo Ei, conhece a Thaís? Sim Tá esperando o que? Pra me dar um beijo Por favor Bora, beba Moça, licença Se eu te der um beijo e for bom Você dá de volta? Não Eu nem queria mesmo Acionar, se preparar pro sofrimento É que é certo, certo, certo É certo, sem ser chinelo